Boa tarde. Hoje é terça-feira, 26 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A sessão plenária do Senado hoje começa às 4 horas e tem seis itens para votação. Vamos conferir aqui no telão. O primeiro item é o projeto derivado da medida provisória que autoriza alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares sem bolsa de estudos a acessarem o programa Universidade para Todos, o ProUni. Também podem ser votadas regras para operações com criptoativos em plataformas eletrônicas. O terceiro item da pauta dá ao município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o título de berço nacional da soja. Também pode ser votada a proposta que garante pleno acesso a informações relacionadas a parcerias com organizações da sociedade civil mantidas por órgãos e entidades da administração pública. Outro projeto reconhece como genocídio o extermínio de ucranianos por meio da fome, o chamado Olodomor. Institui o quarto sábado de novembro como dia de memória do Olodomor. E está na pauta também a garantia de direitos aos acompanhantes de pessoas com prioridade de atendimento. Está marcada ainda uma sessão solene do Congresso para as três e meia. Os parlamentares vão promulgar a emenda constitucional sobre radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Como vimos na agenda, o plenário do Senado deve analisar hoje o projeto de lei que estende a prioridade de atendimento aos acompanhantes de idosos, obesos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Os acompanhantes de pessoas com deficiência já têm o direito de prioridade nos atendimentos. O que o projeto está propondo é estender essa prioridade também aos acompanhantes de idosos, gestantes, mães que estão amamentando, crianças de colo e obesos em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além de instituições financeiras, banheiros públicos e no transporte coletivo. O objetivo da proposta é não deixar que essas pessoas fiquem desamparadas e desacompanhadas. O relator do texto entende que não adianta uma pessoa que tem o direito de ser atendida com prioridade ter que esperar pelo atendimento do acompanhante. É fácil compreender como a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular de direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade. Na maioria das vezes, essas pessoas que acompanham outras que precisam de assistência especial abdicam de suas vidas pessoais e profissionais durante aquele período. Em seu parecer, o relator, de forma correta, deixou claro que o atendimento prioritário deve ocorrer junto com a pessoa assistida. Como tetraplégica e alguém que vive na pele a necessidade de ter uma pessoa me acompanhando em quase tudo que faço, eu sou inteiramente a favor do projeto, porque tanto que acabei apresentando uma emenda para poder tornar a redação ainda mais clara e evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. O senador Fabiano Contarato acatou a emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli, esclarecendo que o acompanhante não pode abusar do benefício para tirar proveito e garantir o atendimento prioritário. Seria abusivo que acompanhantes se levassem em pessoas vulneráveis consigo apenas para se valer do atendimento prioritário. Dessa forma, a proposição condiciona a extensão da prioridade aos acompanhantes, a imprecedibilidade desse tratamento para a consecução da prioridade legal. Outro projeto que está na pauta de hoje do plenário regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. O objetivo é trazer mais transparência e segurança. Criptoativos basicamente são moedas digitais desenvolvidas para funcionar com sistema de controle descentralizado, sem ter lastro ou vinculação com qualquer governo ou banco. Se você quer investir em criptoativos, uma opção é recorrer a uma exchange, que é uma corretora dessas moedas. O Brasil ainda não tem uma lei para regular esse mercado. Apesar de a gente já ter um marco regulatório de criptoativos no Brasil, voltado para a tributação, que é o caso da Instrução Normativa 1888 de 2019, da Receita Federal, que basicamente estabelece ali e que disciplina, na verdade, a prestação de informações relativas a operações com criptoativos, a gente até então não tem uma lei que regulamente o tema ou inclusive os intermediários ou prestadores de serviços desse mercado de criptoativos. Está no Congresso um projeto para regular a atividade. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um texto que cria diretrizes e regulamenta as exchanges de criptoativos. Esse projeto está regulando, ele tem um foco na empresa, são essas empresas intermediadoras dessas operações com criptomoedas, tipo Bitcoin, Ethereum e diversas outras. Porque a preocupação de várias autoridades, incluindo o Banco Central, a CVM, que participaram de audiências públicas na própria CAE para instruir a matéria, a preocupação é com a lisura dessas empresas. Essa lei vai estabelecer o regulador que vai estabelecer inúmeras outras regras que o setor vai ter que seguir, assim como é feito para outros setores, para bancos, outros setores do mercado financeiro de capitais, bancos, corretoras, todas eles seguem normativos infralegais. O texto estabelece vários critérios para trazer mais transparência e segurança nas operações com criptos. Entre as medidas estão, por exemplo, alteração na lei de lavagem de dinheiro para que as exchanges comuniquem ao COAF movimentações atípicas, a inclusão das corretoras na lei que estabelece os crimes contra o sistema financeiro e a criação de um novo tipo penal. Ela traz algumas modificações em legislações anteriores também. Então ela vai incluir, por exemplo, as exchanges nas pessoas sujeitas a mecanismos de controle da lei lá de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, ela vai criar, vai incluir no Código Penal brasileiro uma previsão de uma fraude específica, especificamente de prestadoras desses serviços de ativos virtuais. E a gente vai ter uma diferença, porque a fraude comum, ela tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, e no caso de fraudes por exchanges, ela teria uma pena muito maior, que começa aí de 5 e vai até 8 anos de reclusão, além da multa. As corretoras comemoraram o avanço da lei. Com o projeto de lei, os papéis e responsabilidades entre todos os agentes, públicos e privados, estarão bem estabelecidos. Dessa forma, organizando melhor o setor e trazendo mais segurança para quem investe. Além disso, a transferência e responsabilidade de supervisão para um órgão regulador específico trará mais segurança para o mercado para que garantir que todas as empresas estejam operando dentro da lei. Segundo o senador Irajá, relator do texto, quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras de criptomoedas. Em 2018, mais de 6,8 bilhões de reais foram negociados em criptoativos no Brasil. A intenção do projeto é coibir ou restringir as práticas ilegais, como a lavagem de dinheiro, evasão de divisa e tantos outros crimes que são cometidos, infelizmente, nesse segmento. Nós não podemos generalizar. Há um mercado que é lícito, legal, é a grande maioria desse mercado, só as exceções é que não são. Então, o projeto tem esse objetivo, num esforço com o Banco Central, que tem esse papel de selecionar as empresas idôneas no mercado para que não incorra no dissabor de um investidor, aplicar o seu dinheiro, a sua poupança, as suas ações no mercado novo, que são as criptomoedas, e depois ter uma decepção, o dinheiro sumir simplesmente da noite para o dia. Então, esse papel que o Banco Central vai exercer, após o marco regulatório aprovado, ele é fundamental, porque vai fazer um grande filtro para que empresas idôneas e com credibilidade possam atuar nesse mercado. E o criptoativo possa ser um bom investimento, que é o que todo mundo hoje tem uma boa impressão dos criptoativos ou as criptomoedas. Sem contar, é importante nós destacarmos aqui, que também os criptoativos passam a ser um novo método de pagamento. Nós estamos, agora mais recentemente, utilizando o PIX, mais de 50 milhões de brasileiros já utilizam no seu dia a dia, de pequenos comerciantes, profissionais liberais, e isso popularizou. E a tendência das criptomoedas é a mesma coisa, é passar a ser mais uma opção de pagamento. A promulgação da emenda constitucional que quebra o monopólio estatal sobre radioisótopos de uso médico foi comentada pelo autor da proposta aprovada, o senador Álvaro Dias. Os radioisótopos são usados para diagnóstico de tratamento de diversas doenças, em especial o câncer. Agora com a quebra desse monopólio, nós vamos poder atender toda a demanda. E mais, esse produto tem vida curta, não é? Duas horas de vida apenas. Então, as localidades mais distantes de São Paulo e do Rio de Janeiro não são atendidas por esse produto. Agora, com a quebra desse monopólio, poderá haver produção em todas as regiões do país. A iniciativa privada cuidará disso e haverá fiscalização do Conselho Nacional de Medicina Nuclear. O dossiê contra o pacote do veneno em defesa da vida foi apresentado e discutido nesta terça-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O estudo, feito por especialistas e com suporte de organizações da sociedade civil, quer reverter medidas recentes e outras iniciativas que, segundo eles, põem em risco a vida humana, o meio ambiente e ferem direitos assegurados na Constituição. Entre 2019 e 2022 foram liberados mais de 1.600 produtos agrotóxicos novos no Brasil. Esses produtos, isso já tem sido bastante debatido na imprensa, mas são produtos antigos, produtos obsoletos, produtos muito tóxicos, a maioria deles, produtos que outros países já baniram. 67% do volume que é efetivamente comercializado no Brasil é de produtos que causam câncer e doenças hormonais, tanto para a saúde humana como para a vida selvagem. 34% dos alimentos que a gente consome têm misturas de agrotóxicos, então esses são dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no seu último relatório. Esta advogada elencou ameaças em um projeto em tramitação no Senado que muda a legislação sobre agrotóxicos. O PL 6.299, de 2002, ofenderia direitos à saúde, ao meio ambiente, à alimentação, trabalho sadio e à informação. Direitos que estão na Constituição e em tratados internacionais. O Brasil está indo na contramão dos tratados e acordos que ele mesmo assinou e ratificou em âmbito internacional. Especialmente porque predomina e preconiza a ordem econômica acima do direito ao meio ambiente e o direito à vida. Esta participante criticou a ideia de que haveria limites seguros para algumas das substâncias liberadas aqui no Brasil. Não existe uma dose de exposição que possa ser considerada segura e que não leve a um desfecho como esse. Ou seja, qualquer dose diferente de zero pode ser suficiente para desencadear um câncer em pessoas expostas. Então, não há que se falar em limite seguro de exposição quando a gente trata de efeitos nessa natureza. Essas substâncias que provocam essa desregulação hormonal, a gente não pode determinar um nível de dose que seja considerado seguro. Então, a gente retrocedera a nossa legislação mediante esse artifício, desconsiderando que existem substâncias para as quais não existe a possibilidade de determinar um nível de dose que seja considerado seguro. É um enorme retrocesso, né? A representante da ONG Abrasco citou um dado que pode ser um embaraço na pretensão brasileira de ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. 81% dos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos em países do OCDE. Então, isso também é uma questão muito importante até para as relações, nossas relações comerciais de exportação de produtos. Um dos grandes exportadores de fertilizantes, o Azerbaijão, integra agora o Grupo de Cooperação Interparlamentar com o Brasil, que foi instalado hoje no Senado. Em outro grupo de integração dos legislativos, também formalizado hoje, os senadores querem contribuir para intensificar as relações políticas e culturais com a Suíça. Os grupos parlamentares têm o objetivo de incentivar as relações do legislativo brasileiro com os parlamentos de outros países. O senador Nelsinho Trad foi eleito presidente do Grupo Brasil-Suíça. Os vice-presidentes são os senadores Espiridião Amin e Carlos Fávaro. O grupo terá como finalidades incentivar e desenvolver as relações entre os poderes legislativos dos dois países e preenche uma lacuna que existia no Senado Federal, porque embora as relações bilaterais Brasil-Suíça datem do século XIX, não tínhamos uma instância formal de diálogo entre os senadores brasileiros e os membros da Assembleia Federal da Suíça. A partir de hoje, estreitaremos os nossos laços e fortaleceremos o intercâmbio de experiências legislativas, a cooperação técnica e também as relações políticas e culturais entre os nossos parlamentos. Nelsinho Trad também presidirá o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaixão, com os senadores Sérgio Petecão e Humberto Costa, de vice-presidentes. O Azerbaijão é um dos grandes exportadores de fertilizantes para o mercado brasileiro. Ninguém consegue produzir alimento sem fertilizante. Fertilizante é a fonte maior para que nós possamos produzir comida para o Brasil, para o mundo, para trazer paz. Este grupo parlamentar, acho que dentre tantas outras missões, tem esta missão, da integração, fortalecimento dos laços e das oportunidades entre Brasil e Azerbaixão, em especial no tocante a essa segurança nacional com relação ao fertilizante. Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou Roberto Campos, que faria 105 anos neste mês de abril. O economista morreu em 2001, aos 85 anos de idade. A homenagem ao ex-senador é uma iniciativa da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Um dos principais nomes do liberalismo no Brasil, Roberto Campos começou a sua carreira como diplomata e atuou no Consulado Brasileiro em Washington. Integrante da equipe econômica de Getúlio Vargas, foi um dos idealizadores da Petrobras. No governo, Juscelino Kubitschek participou da criação do BNDES. Já no governo militar, foi ministro do planejamento do presidente Castelo Branco. E no Congresso foi senador, eleito pelo Estado de Mato Grosso quando participou da Assembleia Nacional Constituinte. E depois, ainda foi deputado federal, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Quando cheguei ao Congresso, acreditava que poderia fazer o bem. Agora, vejo que só dá para evitar o mal. Neto de Roberto Campos, o presidente do Banco Central, destacou algumas das convicções políticas do avô. Como senador, Roberto Campos participou da Assembleia Nacional Constituinte, atuando principalmente na defesa das liberdades individuais e econômicas, da redução da intervenção do Estado na economia, do intercâmbio tecnológico entre Brasil e outros países e do tratamento homogêneo ao capital. Durante a Assembleia Constituinte, nos anos seguintes, como deputado federal e pessoa pública, Roberto Campos fez duras críticas ao texto constitucional, como podemos ver aí nos vídeos. Para ele, a Constituição de 1988 estabeleceu um amplo conjunto de direitos nem sempre compatíveis com as fontes de receita. O deputado Marcel Van Hatten lembrou que um dos sonhos de Roberto Campos era que o Banco Central fosse independente. O Banco Central nasceu, pelo menos formalmente, independente dos governos, do ponto de vista administrativo, operacional e financeiro. Infelizmente, a lei não foi cumprida e a independência nunca foi efetivada, o que decepcionou seu avô. Quase 60 anos depois, através de lei aprovada por este Congresso Nacional e, aliás, com o nosso voto, o Banco Central ganhou o status de independente para valer e não para inglês vero. E quis o destino que o responsável pela defesa e estabilidade da nossa moeda fosse Vossa Excelência, cumprindo com um dos grandes objetivos da longa trajetória de Roberto Campos. Encerro a minha participação com uma de suas frases, que é certamente muito cara para esta frente parlamentar pelo livre mercado. O mais potente e importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. E pensei o que ele diria aos senhores se estivessem aqui hoje. Acho que diria, como foi mencionado pela senadora Soraya, a seguinte frase. Digam a verdade antes do tempo e o tempo todo. Obrigado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou na manhã desta terça-feira da abertura da 23ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios, que até quinta-feira reunirá mais de 7 mil pessoas, entre elas prefeitos, vereadores e outros parlamentares. Também estiveram no evento o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse na abertura da 23ª Marcha dos Prefeitos à Brasília que o Parlamento tem valorizado os municípios. Ele citou modificações na Constituição que permitiram o repasse direto de emendas especiais do orçamento às cidades, a ampliação do valor do fundo de participação dos municípios e mais verbas vindas das novas regras de repatriação de recursos e também da exploração de novas áreas de petróleo. Houve uma evidente evolução da pauta municipalista nos últimos anos, fazendo com que aquele discurso de crítica ao Pacto Federativo se consubstanciasse na prática de projetos que efetivamente interessam a essa divisão e a essa descentralização de direitos, mas também de obrigações para os municípios. Segundo Pacheco, as leis aprovadas no Congresso, que modernizaram as regras de licitação e o marco legal da improbidade administrativa, também ajudam os prefeitos a administrarem melhor os municípios. O municipalismo tem se fortalecido. O municipalismo é uma causa que interessa a sociedade brasileira. Um país que fez a reforma previdenciária, que fez a reforma tributária, que fez o teto de gastos públicos, que fez uma reforma política em 2017. Um país que aprovou o marco legal do saneamento, o marco legal de geração distribuída, o marco legal da lei de falências e recuperação judicial, que aprovou a autonomia do Banco Central, que aprovou um projeto de lei do sistema cambial. Um país que aprovou até uma nova modalidade para o futebol, através da sociedade anônima do futebol. Um país que tem constantes mudanças, como na área de infraestrutura, como a BR do mar na cabotagem, como o marco legal das ferrovias. Um país que fez tantas mudanças, tantas modificações, inclusive para bem do municipalismo, é um país que perfeitamente pode, com a união de todos, superar as suas crises. Portanto, eu invoco união, respeito, responsabilidade e muito otimismo com o nosso país, porque o nosso país certamente vai dar certo com essa contribuição de todos vocês. Muito obrigado. Na vanguarda do pensamento acadêmico brasileiro, a Universidade de Brasília completou 60 anos de fundação. A sessão plenária do Senado Federal, esse Centro de Saber, recebeu homenagem ontem. Ela foi a primeira universidade do Brasil a criar cotas raciais na seleção dos estudantes, ainda em 2003. Em 2006, a UNB também foi uma das primeiras a promover um vestibular exclusivo para alunos indígenas. Nascida com a responsabilidade de conduzir a educação brasileira ao futuro, ao longo dos seus 60 anos, a UNB sempre mostrou sintonia com os movimentos em defesa da liberdade e da democracia, pela pluralidade de ideias e respeito às mais diversas correntes de pensamento. Jovem na cronologia do tempo, a UNB se mostra à altura dos desafios que, desde sua origem, decidiu enfrentar. Durante muitos anos, principalmente sobre a ditadura, aceitava-se com naturalidade que uma universidade pública, como a UNB, fosse frequentada exclusivamente por moradores do Plano Piloto e do Lago Sul. Hoje, a universidade está na Ceilândia, está em Planaltina, porque sabe que não se pode se privar do talento de pessoas que ainda hoje são desprezadas porque moram longe, ganham pouco ou não são brancas. A homenagem reuniu parlamentares, autoridades convidadas, representantes do Diretório Central dos Estudantes e funcionários da Universidade de Brasília. A senadora Leila Barros lembrou o papel fundamental da UNB na inclusão de alunos das camadas menos favorecidas da sociedade. No primeiro semestre de 2003, a UNB contava com 105 estudantes negros. Dez anos depois, o total chegava a 1.355. E em 2019, a instituição alcançava a marca de 3.727 alunos negros. Esses dados são fundamentais de trazermos para a reflexão esta tarde, pois nesse ano de 2022, uma das pautas legislativas importantes é justamente a revisão da Lei 12.711 de 2012, a chamada Lei de Cotas. O senador Izalci Lucas ressaltou a luta pelo não contingenciamento das verbas destinadas à ciência e pesquisa. O mais eloquente foi registrar que a UNB é a universidade inclusiva, que recebe um recorde de alunos formados em escolas públicas. Neste encontro, assumi um compromisso com a reitora para trabalhar e aperfeiçoar no Senado o projeto da minha colega também, que tive o privégio de ser deputado com ela, a deputada Bruna Furlan, que já foi aprovada na Câmara, que cria uma moderna legislação de doações privadas para as universidades do país. Parabéns, UNB. Parabéns a cada um de vocês que faz essa universidade ser o que ela é hoje. Porque mesmo diante de tantas dificuldades, ainda assim, ela resiste. E ela é um vetor importante nessa cidade e nesse país. Parabéns, UNB. Amanhã, a Comissão de Educação do Senado faz nova reunião sobre as denúncias de corrupção com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Três pessoas são aguardadas pelos senadores da Comissão de Educação para a audiência pública desta quarta-feira. Júnior Garimpeiro, prefeito de Centro Novo, no Maranhão. Darwin Einstein Arruda Nogueira Lima, consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E Nelly Carneiro da Veiga Jardim, pastora evangélica que atuava na intermediação de liberação de dinheiro público, segundo o autor do requerimento de convite, o senador Randolfe Rodrigues. Nelly foi citada em depoimento do prefeito de Boa Esperança do Sul à comissão, no dia 5 de abril. Ele falou, eu chamo a Nelly, nesse meio tempo a Nelly estava ali, eu chamo a Nelly, você assina o ofício, eu já coloco no sistema e em contrapartida você deposita 40 mil reais na conta da igreja evangélica. E foi aonde eu bati nas costas dele e falei, pastor, muito obrigado, mas pra mim não serve, não é desse jeito que funciona. Antes dos depoimentos, os senadores da Comissão de Educação vão votar requerimentos. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pode ser convidado para falar sobre uma suposta determinação do presidente Jair Bolsonaro para que a pasta e o FNDE ficassem sobre a tutela de gestores ligados a partidos aliados. Já o atual ministro da Educação, Victor Godói Veiga, pode prestar informações sobre obras públicas iniciadas e não concluídas entre 2006 e 2018. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!